Se algum dia alguma coisa me tocar de jeito que eu não espere Sinto que estou aberto pra compreender Pois a chave que me abriu já se perdeu, não achei mais Se algum dia alguma coisa me tocar de jeito que eu não espere Sinto que estou aberto pra compreender Pois a chave que me abriu já se perdeu, não achei mais Sem segredo, sou sem medo, sei que posso me soltar Sei que posso até voar, mas é isso meu ar Sem segredo, sou sem medo, sei que posso me soltar Sei que posso até voar, mas é isso meu ar Se algum dia alguma coisa me tocar de jeito que eu não espere Sinto que estou aberto pra compreender Pois a chave que me abriu já se perdeu, não achei mais Sem segredo, sou sem medo, sei que posso me soltar Sei que posso até voar, mas é isso meu ar Sem segredo, sou sem medo, sei que posso até voar Sei que posso até voar, mas é isso meu ar Sem segredo, sou sem medo, sei que posso me soltar Sei que posso até voar, mas é isso meu ar Sem segredo, sou sem medo, sei que posso até voar Amém